Como prevalecer no mundo tão hostil? Como aguentar tanta dificuldade no mundo tereis aflições? Como é que faz? Qual a importância do Espírito Santo nos nossos sentimentos? Nas nossas emoções? Na nossa estima? No nosso desânimo? Como prevalecer, irmão? Diante de todos os mandamentos e regras de o que eu sou submetido, eu ainda me deparo como cheio de carne e osso. Eu vou estar cansado muitas vezes. Eu vou pensar em desistir. Eu estarei só muitas vezes. Eu não aguentarei os embates, os percalços e revezes da vida. Por isso muita gente desanima, deixa a fé, desanima do casamento, do ministério, do projeto. Balanceia, cai no pecado, se desvia, entra nas drogas, no álcool. Por quê? Por que falta do Espírito Santo? De qual forma? E vos enviarei o outro Consolador. O Espírito Santo é chamado de Consolador. O que é Consolador? Jesus sabia que ia aos céus e que ia nos deixar no mundo hostil. Sabia que o pecado poderia nos afetar e nos fazer sucumbir. Sabia que a oposição ia se levantar, demônios iriam se levantar. Sabia que nós íamos ter que lidar com todos os embates da vida cotidiana. E ele diz então, calma, vos enviarei o Consolador. Aquele que quando você estiver caído, te levantará. Aquele que quando você estiver desanimado, te dará uma injeção de ânimo. Aquele que te consolará, te aconselhará, que te fortalecerá. O Espírito Santo é essencial para nós, para nós não desistirmos, para nós nos fortalecermos, para nós prosseguirmos na caminhada dura. Muita gente que anda camisbaixo, desanimado, que se desvia, que desiste, que é fraco, que é mole. Na verdade, não possui a plenitude do Consolador. Como é que Paulo venceu então? Como é que Moisés venceu 120 anos? 80 andando com aquela nação de Israel? Como que Paulo conseguia apanhar todo dia? Tomar quarentenas? Como que Paulo ia para as prisões, para as algemas? E dizia, ainda sinto prazer nas fraquezas. Pois enquanto eu estou fraco, então é que eu sou forte. Era a força do Espírito Santo nele. Era a força do Consolador. A Bíblia diz, Paulo diz, quando fui a Macedônia, não tive descanso algum. Por fora combates, por dentro temores. Mas Deus que consola os abatidos, os caídos, feridos. Como Deus consola? Através do Consolador. Você acha que Deus, quando você estiver passando uma prova, vai tirar a prova? Quando estiver com a dor, vai tirar a dor? A maneira de ser cristão é tirar os obstáculos? Não! A maneira de vencer os obstáculos é andando com o Consolador. E eu vou dizer uma coisa agora. Todos os homens e mulheres podem passar os obstáculos, perseguições e aflições que forem. Mas se estiverem possuídos do Consolador, andarão sobre elas. Vivarão sobre elas. E ninguém irá resisti-lo. Porque o Espírito Santo é o maior poder atuando na Terra. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer.